Música Dia 25 de maio é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Em todo o país, essa é uma data especial para entidades como o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Joinville, que busca dar suporte para quem quer adotar e também para quem já adotou. Nossas ações voluntárias, elas estão através de lives, através de encontros. Tanto do pré-adoção, para quem tem interesse sobre o tema da adoção, gostaria de entregar documentação, participar do processo de habilitação. E também nós temos os encontros do grupo de pós-adoção, que é para as famílias que já estão recebendo as crianças, que já estão com acompanhamento, seja na parte educacional, na parte psicológica, compartilhando vivências e experiências. Segundo informações da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Poder Judiciário de Santa Catarina, em maio de 2020, havia no território catarinense quase 250 crianças e adolescentes aptos à adoção e quase 3 mil pretendentes habilitados para adotar. Para estimular a adoção de jovens e de crianças com mais de 3 anos de idade, desde 2019, Santa Catarina conta com uma semana de incentivo à adoção tardia. A lei foi proposta pelo deputado Rodrigo Minotto e prevê a realização de ações de conscientização sempre na primeira semana de setembro. A importância é que a gente possa promover um debate perante a nossa sociedade catarinense, sempre na primeira semana do mês de setembro, conforme a lei estabelece, que essas ações promovam realmente a adoção das crianças e adolescentes acima de 3 anos de idade. Outra proposta referente à adoção é da deputada Paulinha e ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa. O projeto de lei quer permitir que crianças e adolescentes sob guarda provisória concedida em processo de adoção possam usar o nome afetivo usado pela nova família em instituições de ensino, saúde e cultura e lazer. Nós fizemos um projeto de lei que permite que o nome afetivo da criança possa ser utilizado no momento da matrícula da escola, da ida ao médico na unidade de saúde, o passeio com a família, como forma de proteger, de amparar, de acarinhar ainda mais essa criança, esse adolescente que chega no novo lar. Também em tramitação no parlamento, um projeto de lei de autoria da deputada Ada De Luca quer instituir em Santa Catarina o programa de orientação de entrega voluntária de bebês para adoção. O objetivo é orientar as gestantes que pretendam entregar os recém-nascidos após o parto, respeitando o Cadastro Nacional de Adoção. Independente do que aconteceu, quando a mãe, a biológica, faz esse gesto, ela abre a possibilidade de felicidade para aquela criança que ela gerou. De alguma forma, mostra que tem amor por ela. Sim, porque senão, cometeria crime, seria o aborto. Então, parabéns às mães de adoção.